Um dos quadros de maior sucesso do nosso Balanço Geral é esse aqui, ó. Comida de Rua. Comida de Rua é aquela hora que a gente mostra o que as pessoas estão fazendo, o que um comerciante faz no seu bairro pra movimentar, pra trazer mais gente. Deixar a gente com água na boca. Nós mostramos aqui no Balanço Geral histórias sobre pessoas nesse quadro, sobre gente. Cada vez mais o povo tá dentro desse programa. É a Praça do Povo, é o Riva na sua casa, é o Comida de Rua. Teve gente que encontrou ali, na chapa, no fogão, uma forma de ganhar vida, de realizar sonhos. E a história de hoje tá emocionante. O fundo do poço chegou pra esse homem. Aliás, o fundo do poço era pouco, ele tava indo ainda mais pra baixo. Mas o nosso personagem é a prova de que é possível sair de lá com ajuda e com vontade. Um homem que passou 24 anos na dependência química, usando drogas, craque. Só que conseguiu superar tudo isso. E não tem vergonha de dizer, quando a gente quer, a gente pode. Hoje, ele tem esse hot dog aqui, ó, que é um bifezão. O sonho dele se realizou. E você vai adorar. Balanço. Os telespectadores do Balanço Geral pediram e a nossa equipe foi conhecer o trailer do BBA Lanches, que significa Big X e Big Dog do Ander, localizado no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Tem uma delícia atrás da outra. Mas hoje, além de mostrarmos lanches deliciosos aqui no Balanço Geral, vamos falar primeiro da história do Anderson, que toca o negócio ao lado da esposa. Ele é um verdadeiro exemplo da palavra superação. Anderson Vitorino tem 41 anos. Ele venceu uma guerra que travou contra as drogas. Por 24 anos, foi viciado. Anderson foi internado 35 vezes em clínicas de recuperação. Foram 24 anos de uso da pior droga que existe hoje na nossa realidade. E isso me levou ao fundo do fundo do poço. Sempre tive um sonho de virar essa página. Mas por muitos anos eu não conseguia. Ele sempre falava, falava, você está doido. Não acreditava muito. Mas agora eu vejo que basta acreditar. Faz um ano e meio que Anderson não usa nenhum tipo de droga. Um dos motivos para largar o crack foi o sonho de ter um negócio próprio. E ele foi realizado. O Anderson e a Ana atendem das 8 horas da noite às 4 horas da madrugada, de segunda a quarta-feira. E das 8 horas da noite às 6 horas da manhã, na sexta, sábado e domingo. Mais informações você pode ter na página do Facebook BBA Lanches. Esse é o nosso jeito de mostrar a força da fé, das pessoas quererem, acreditarem, se entregarem para um objetivo e conseguir conquistar. E de ajudar, é claro, todos os pequenos comerciantes que tanto precisam de um apoio, de um incentivo. Vai lá, entra na página e vê. E olha, esse bacon e esse cheddar fritando, rapaz. Ah, eu senti o cheiro aqui. Meu Deus do céu, que delícia. Olha que lanche bonito. Olha que lanche bonito.